Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá reat__do__lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Olha que... Olha que voltou! Cadê? Tô aqui, doidão! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui em quem fala Lucas e Boba, mais de react no canal. Dessa vez estarei trazendo um som do Anyrap, que eu fui muito burro. Era pra eu ter feito um 3 em 1 magnífico do Anyrap, Marking e Enigma, mas não, eu fui burro, só gravei dois e esqueci desse som maravilhoso do Goku Black. Nova criação Anyrap com produção do Hunter. Mano, eu não sei se as pessoas têm a mesma opinião que eu, mas eu acho que a saga do Goku Black poderia ter sido muito maior, poderia ter sido um personagem muito mais explorado. Eu acho muito foda toda essa temática de colocar tipo um Goku pilão, um Goku do mal. Eu, particularmente, acho da hora. Então, bora cumprir com o nosso querido Anyrap, preparador. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão no vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações e receba vídeo every day. Olha só que bonito, hein? Ah, então go! Preparada, senhoritas e senhoritas, então bora cumpriu Goku Black, nova criação Anyrap com produção do Hunter. Go! Instrumental Hunter! Ah! Instrumental Hunter? De novo? Mix Master Tech! Edição Kudost e Sê Mega! Baseada na obra de Akira Turiyama, bora! Aprendiz de Deus da criação Mas algo sempre me incomodou Somos deuses que não interferem Não punei nenhum mal feito Eu enxerguei humanos quase a minha vida inteira E eu só vivo sem se matando dentro do planeta Eu desisti De ver a tragédia acontecer E eu entendi O que eu preciso fazer Caralho! Com o bem e esperas consegui Trocar de corpo como o mortal mais forte do universo E com esse poder eu sei que Que agora eu sou capaz de esmagar todos no caminho Com o incêndio Nossa! Com a atenção do Goku Depois sua mulher e filho E seguindo os Kaioshins Deixando o outro vivo Com o anel do tempo Eu dou a iniciar o meu plano Com a contagem regressiva A medecer humanos Caralho! Que foda! Vocês não conseguem ver Que pro mundo florescer Humanos Tem que desaparecer Caralho! Caralho! Que louco! O que? O que? O que? O que? O que? Se dá por te mostrar o poder que o meu ódio alcança Pra que tudo acabe bem Pra mudar tudo o final Contemplar a fusão mais forte Gerando um Deus imortal Eu vou mudar Eu vou mudar A barca da população A barca da nova criação Vocês vão ter que morrer É a punição que merece ter O meu de caba já tem que ter as suas pensões Goku Black Foda! Porra, Sonzão, nossa, sensacional Do nosso querido AnyHap aí Contando um pouco da história do Goku Black Contando um pouco da história do... Nossa, esqueci o nome daquele deus lá, velho Daquele Kaioshin, esqueci Agora, Zamusa Zamusa Não, esqueci, velho, esqueci Mas ele... Aqueles tipos de deuses Porque existem aqueles tipos de deuses Que são os Kaioshins E existem os deuses da destruição Eles podem interferir de alguma forma Os Kaioshins não Eles só observam E ele vendo tudo que a humanidade faz E, mano, é... É entendível, vamos dizer assim Se tivesse... Vão entrar na cabeça do mundo de Dragon Ball, tá? Um deus só observando Tudo que o ser humano faz Com certeza ele iria ficar irado Porque a gente sabe Tanto em Dragon Ball Quanto no nosso mundo real Como o ser humano é Não é de uma forma geral Não, não é Mas tem alguns ser humanos Que são uns belos De uns filhos das putas E aí fez ele se revoltar E criar todo um plano ali Pra ele conseguir Entrar dentro do corpo do Goku, né? Ele juntou as sete esferas Dragões místicas lá, né? Aquelas grandonas E aí ele conseguiu entrar Dentro do corpo do Goku Com a personalidade dele, né? Do Kaioshin E aí ele Devastou a terra inteira Matou todo mundo Sobraram alguns poucos Como o próprio Tranks E aí a gente tem Todo esse desenrolar do Tranks Voltando no passado Avisando pro Goku Que teria um Kaioshin Que faria isso no futuro Mano Muito foda Tipo toda a trama Eu acho muito da hora Porque depois o Goku Black Vem pra terra Pra nossa terra Vamos dizer assim Normal Depois o Goku e o Vegeta Vai lá Pra esse tempo do Tranks Onde tá acontecendo isso Eles vão pro futuro, né? E aí eles acabam lutando Contra esse Goku Black Mano, eu acho muito da hora Toda essa trama Eu acho que Poderia ter sido Mais bem explorada Porque eu acho que o Goku Black Era um personagem Muito da hora E a forma como ele foi derrotado Eu achei bem zoada Tipo assim Ele era extremamente poderoso Extremamente poderoso Aí daqui a pouco Puta Ai Ele se uniu Ele se uniu ao universo Pelo menos ele ficou Nas nuvens Lá do planeta Terra Nossa Agora eu dominei tudo Aí o Goku vai lá Chama o Zeno Eu não quero mais de você Viva Já era Falei Porra Não faz isso comigo não Porra Um personagem da hora pra caralho Dava pra ter Sei lá Uma forma dele ter escapado Porque por exemplo Caso o Goku Black escapasse Seria muito foda Se a gente tivesse Essa carta da manga Pra eventualmente Um dia ele Aparecesse Imagina Goku E Goku Black No torneio do poder Isso ia ser foda Mano Ia ser foda Não ia Pelo menos Essa minha humilde opinião Voltando a música Do nosso querido Aneepa Achei simplesmente Sensacional Eu falo É o top 2 Daí Tá chegando perto Do Enigma Já na minha opinião Perto do top 1 As músicas dele São simplesmente incríveis A parte do refrão Que fez aquele Aquele tremidinho Achei simplesmente Sensacional Mano É difícil Sempre Cada música que passa A gente tá arranjando Mais adjetivos Pra esses cantores Incríveis Porque mano Cada música Que os caras compõem Sai uma melhor que a outra Mais uma música incrível Do nosso querido Aneepa Achei simplesmente Sensacional Beleza Então é isso Lembrando que o segundo link Da descrição É o link do nosso querido Aneepa Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixa um like aqui No meu vídeo É a melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Não dá pra alterar O que eu vou me tornar E o que eu sou O assassinou Aquele imã que não sobrou Nada Ele morreu junto com quem eu Mava A matade me tornou alguém frio Não restou nada Nem de